Para que a gente possa se conectar com todos os mestres, pedindo essa condução, essa bênção de todos aqueles que vieram antes de nós, que abriram esses caminhos, para que a gente estivesse aqui hoje estudando Yoga. Shankaracharya Pariyantham, Vandevuru Paramparam. Eu reverencio a linhagem de mestres, como sempre, auspicioso Deus Shiva, passa por Shankaracharya e se estende até os nossos mestres. Inspira, vai se conectando com a sua respiração, com o momento presente. Tem muito esforço? Observe, sem julgar. Então percebe como está seu corpo hoje. Percebe quais são as sensações que as posturas causam dentro de você. Desce. Apoie as mãos aqui na perna da frente, derrete o tronco à frente, olha para o seu joelho. Apoie as mãos. Eu sinto as bênçãos fluindo e tudo fazendo sentido, cada vez que eu aprendo e a cada vez que eu ensino Yoga. Vocês me fizeram acreditar de uma vez por todas, no tempo das coisas, nessa ordem amorosa do universo. Essa palavra tão linda que eu adoro, Stane. Hoje eu me sinto muito preparada para ensinar Yoga, graças a um processo minucioso de vocês para que eu me tornasse de fato professora. Vivenciei na prática cada etapa da minha autoconstrução, entendendo que o Yoga é muito mais do que postura física. Respeitamos a tradição, os mestres e cada ensinamento. Eu levo o Yoga dentro e fora do tapetinho para os meus alunos. Eu acredito no poder das pausas, das conexões, do autocuidado, do autoestudo e que a revolução está na mente. Aprendi muito nesse curso com cada colega. Com você, Bruno, com você, Jorge, me sinto muito orgulhosa, muito feliz em concluir essa primeira turma de formação Tornom Yoga. Muito, muito obrigada. Obrigada.